Bom dia, galera! Tudo bem? Aqui é a Ana Vilela. Vamos pintar mais um pouquinho? Hoje eu trouxe essa linda boneca, depois nós vamos fazer a saia de crochê e colocar. E eu vou estar ensinando outra cor de pele. Esse é o salmão bebê e eu vou fazer a sombra com o castanho claro. Quem não tiver o castanho claro, pode estar usando o pêssego. E quem não tiver o salmão bebê, pode estar usando o amarelo pele com caramelo, certo? Então, vamos lá! Vamos lá! Como a trama desse tecido é muito aberta, Que a gente não encontra aqui um tecido adequado, né? Então, a gente tem que usar muita tinta para fazer a base, certo? Tinta bem umedecida. Vai colocando o salmão bebê, vai colocando luz. Luz e sombra. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Aqui é um brinco. 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 Agora, branco. Dá uma batidinha no paninho e rodar o pincel, para dar um brilho na pintura. Aqui é um brinco. Agora, a mão. Aqui é um brinco. 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 Amém. O branco. O branco. O branco. Agora, os olhos. Branco, preto e sépia. O branco. 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 Pronto. Agora a gente vai umedecer um pouquinho esse preto. Para a gente fazer os contornos. Vamos obedecer um pouquinho com o soro. E vamos pegar o pincel bem fininho e fazer os cílios. A tinta, gente, tem que estar bem úmida. Não adianta querem trabalhar com tinta grossa. Ó, bem úmida. Tremendo um pouquinho. Assim. Isso faz parte. Tinta grossa. Tinta grossa. Vamos lá. Agora, o céu da boca, de preto. O tecido não está ajudando muito, mas nem por isso eu vou deixar de pintar. O tecido não está ajudando. 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 tecido não está ajudando. Se você gostou, o tecido não está ajudando... Tchau